E uma verdadeira surpresa na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS sobre o aumento de salário 2023. Esse assunto com certeza vai abalar as suas finanças, eu vou trazer todas as novidades que estão acontecendo nesse momento sobre o aumento de salário dos aposentados nesse ano. Muitas promessas, muitas conquistas, mas a notícia que eu trago aqui no vídeo de hoje é muito importante para todos vocês aqui. O Lula inclusive acabou de assinar um novo decreto e vai afetar você, as suas finanças, a sua família também com esse novo decreto que eu quero trazer para vocês. Essa informação sobre o salário mínimo 2023, afinal, quando vai estar disponível na sua folha de pagamento? Já tem algumas pessoas que já estão podendo receber esses novos valores? Muitas dúvidas no ar, inclusive sobre os valores liberados, sobre o crédito consignado, todas essas novidades sobre as suas finanças, você vai encontrar no vídeo de hoje. Além disso, são novidades e informações que eu trago aqui que podem mudar o seu destino financeiro. Tem novas informações que eu quero trazer para você aqui sobre a sua folha de pagamento, sobre uma revisão gratuita que está sendo feita agora usando somente o celular, sem você precisar gastar dinheiro também. E não é a revisão do artigo 29, que inclusive eu já trouxe aqui várias informações. Uma nova revisão aqui sobre informações do INSS também, inclusive de algumas pessoas aí que podem ficar sem o seu benefício no ano de 2023. Por isso que vale a pena você acompanhar nesse vídeo, inclusive nós vamos trazer aqui sobre informações sobre a sua conta do seu benefício do INSS para você não ter despesas, ou seja, para você ter uma conta gratuita, receber o seu pagamento, eu vou falar inclusive nesse vídeo também. Eu vou falar sobre uma declaração nova do Lula, que fala agora sobre o desmonte do governo que causou aí um problema de 5 milhões de pessoas no INSS, que você vai acompanhar a informação direta sobre o salário mínimo já para todos vocês aqui. Inclusive são notícias algumas boas e algumas nem tão boas e todas elas muito importantes para você acompanhar no vídeo de hoje. Então você que está chegando agora já no nosso canal, me acompanha nesse vídeo aqui e quero fazer esse convite muito especial para você, já que está todo mundo se inscrevendo nesse canal, para você ter as informações aqui ao vivo junto conosco no maior canal de financeira do Brasil. Você agora pode se inscrever gratuitamente, apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, você vai estar ao meu lado. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, inclusive eu dou aqui já para você, para você colocar no comentário qual a sua cidade, qual a sua região que você está acompanhando nesse vídeo, uma verdadeira surpresa que vem aí para todos vocês nesse vídeo. O nosso telão virtual já está aparecendo na tela e eu vou colocar aqui já alguns nomes de algumas pessoas que já estão comentando no nosso canal. Um abraço para a Leila Cardoso que está perguntando sobre a margem dos consignados, que nós vamos falar inclusive nesse vídeo de hoje sobre essas novidades também. Um abraço para o mundo da Favinha que já está dando um bom dia aqui no nosso canal. O pessoal de Minas Gerais, a Juversina Araújo Nunes está aqui também já dando um bom dia a todos. O pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, a Denise Xavier está aqui também. A Sueli de João Pessoa Paraíba, inclusive a Maria é membro do nosso canal já deixando seu bom dia aqui também, chegando com as informações. Inclusive ela é membro do nosso canal, os membros sempre têm destaque aqui. Sendo membro desse canal, você tem uma exclusividade e vai direto para o grupo exclusivo dos membros. Então depois já pega ali o seu tempinho, clica ali no seja membro, você vai ter essa exclusividade e esse contato direto aqui comigo. Vamos chegando com essas novas informações do dia de hoje, gente. Essa live está muito incrível. Eu garanto para vocês que vai ter notícia boa, tem notícia preocupante. Eu já vou adiantar vocês aqui. Tem muita gente preocupada com o aumento do salário mínimo. Já estão sabendo aqui algumas informações sobre o possível atraso e cancelamento do salário mínimo dos aposentados. Gente, a notícia que eu gostaria de trazer aqui é claro que eu gostaria que fosse muito boa, que já estaria tudo bem. Você está acompanhando aí também, inclusive, sobre a invasão de Brasília. Então tem muita coisa acontecendo, muitas pessoas vão ser prejudicadas e eu quero trazer essas informações no vídeo de hoje. Então já chega chegando, vai apertando o botão do like, você que está aí, inclusive o seu nome vai aparecer aqui na tela. Eu vou trazer agora várias informações que vocês vão gostar de saber aqui também. Quero mandar um abraço aqui já para Maria Tereza Augusto, que está aqui também, já desejando uma ótima semana. O pessoal do Mato Grosso, a Ira Sema Machado também. A Maria Raimunda já está agradecendo pelas nossas informações aqui. Então se preparem, porque esse vídeo está muito bom de acompanhar. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, que vai ser muito interessante você saber, inclusive, muitas pessoas estavam gastando dinheiro com isso e não vai mais precisar gastar dinheiro. Daqui a pouco eu já vou trazer essa notícia do salário mínimo, mas tem várias importantes aqui. Essa primeira que eu trago aqui é sobre o meu INSS. Gente, olha que informação importante que eu vou trazer aqui sobre um aplicativo que a maioria das pessoas já tem acesso. Inclusive vai trazer muito dinheiro para você. Olha o que eu vou falar aqui, mas eu quero... Eu vou fazer essa pergunta aqui, eu preciso que você responda. Você tem acesso e sabe mexer no meu INSS? Escreve sim quem tem acesso. E quem não tem acesso, escreve não aqui no comentário. Vamos fazer essa enquete hoje. Isso aqui vai trazer muito dinheiro para você e para a sua família. Então me acompanhe nesse vídeo. Responde essa enquete aí. Você tem acesso ao meu INSS? Responde que sim. Ou se não, se você não tem. Eu vou explicar agora porque saiu ontem à noite essa informação sobre o meu INSS. Uma nova função sendo disponibilizada para o Brasil inteiro que vai ajudar você a conseguir mais dinheiro e melhorar a sua aposentadoria, a sua pensão. O pessoal já está respondendo essa enquete aqui. A maioria das pessoas está tendo acesso às informações do meu INSS, a Sueli, o Sérgio respondendo que não, a Maria Tereza, o Carlos Sidraque falou que sim também, o Robson Alves falou que sabe mexer, a Elisete falou que sabe mexer. Então se preparem para a primeira bomba do dia de hoje aqui. Essa aqui é positiva. A primeira bomba aqui é positiva. O meu INSS agora disponibilizou para vocês a revisão da vida toda. Então era gente correndo para cá, era gente correndo para lá atrás da advogada, inclusive pagando valores para fazer a revisão da vida toda. O meu INSS abriu a opção agora para os aposentados e pensionistas do INSS fazerem uma solicitação do pedido da revisão da vida toda. Mas prestem atenção que eu vou explicar isso aqui e sobre o salário mínimo você não pode perder. Como que está funcionando essa questão da revisão da vida toda? Então assim, a revisão da vida toda como muitos já sabem, ela foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e o INSS agora liberou sobre o aplicativo do meu INSS o pedido de revisão para que o próprio segurado faça a solicitação, só que agora tem que tomar um cuidado aqui. Esse pedido de revisão ele ainda não está valendo, ele foi aberto já as solicitações, mas segue aguardando o acordo para a identificação de quais as previdências, ou seja, quais as providências adotará a revisão do INSS. Contudo, apenas no intuito de dar tratamento específico para essa demanda, no momento oportuno, o INSS criou essa nova opção de revisão da vida toda, diferenciando das demais revisões, sem implicar em reconhecimento administrativo. Então esses pedidos ainda terão que aguardar o posicionamento do STF e da procuradoria do INSS. Então o INSS agora está propondo essa revisão administrativa, de forma que os segurados que ainda não ingressaram na justiça não precisem mais ajuizar ou não precisem mais fazer ações. Agora a gente vai saber aí já se o INSS vai pagar tudo isso, é muito bom que o INSS já esteja pensando que todo mundo não tem dinheiro para pagar um advogado, ter que estar correndo para lá e para cá. O INSS vai disponibilizar isso que ele já deixou no sistema, mas em breve é que isso vai estar valendo. Ele não deixou ainda, já deixou claro, deixou nítido que em breve ele vai tomar essa decisão de como que o STF vai fazer depois também, inclusive, os pagamentos, que não é pouco dinheiro. Foi uma luta de muitos e muitos anos que aposentados e pensionistas estavam lá brigando, que pagaram aquelas contribuições antes de 94 e tudo isso vem à tona agora com a revisão da vida toda que foi aprovada. Só que ter dinheiro já é uma outra coisa e é sobre isso que eu quero falar, uma preocupante informação sobre o aumento de salário. Eu trago aqui no vídeo de hoje, eu sempre gosto de trazer notícia boa, eu sempre gosto de trazer notícia que vai deixar muita gente feliz e é muita gente que está perguntando aqui sobre isso e eu quero passar as informações para vocês aqui no vídeo de hoje. Olha só, a segunda coisa que eu quero falar aqui já sobre um alerta que o INSS está fazendo agora é que os segurados podem ter o benefício cancelado por atrasos de prova de vida. Mas gente, não se preocupem que eu vou explicar como tudo isso está funcionando. Em 2020 até 2022 nós tivemos alguns cancelamentos, no caso sobre a prova de vida que tinha que estar correndo no INSS, tinha que estar correndo no banco para fazer a comprovação da prova de vida e agora tudo isso ele mudou. São algumas coisas que você faz que já serve como prova de vida, mas algumas pessoas que não tiveram nenhuma dessas ações podem ter o seu benefício cancelado no ano de 2023. Então, por isso que eu sempre trago informações importantes, então inclusive eu vou passar essa lista aqui de ações que você pode fazer aí para não cancelar o seu benefício e na sequência a gente vai trazer essa informação preocupante do salário mínimo. Então, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, aperta o botão do inscrever-se, aí ativa as notificações do nosso canal, seu nome vai aparecer aqui na tela, vai apertando o botão do like. Quem está gostando das nossas informações aqui no vídeo de hoje e eu queria pedir para você aqui, se você está gostando das nossas informações, coloca no comentário aqui para nós seguir com essa lista e nós vamos falar sobre o salário mínimo que é que acontece agora, gente, o bicho está pegando. Quais são as comprovações que servem já como prova de vida para você ficar mais tranquilo ou mais tranquilo? As comprovações são comprovações que votou nas eleições, o comprovante de votação já serve como prova de vida, as consultas no SUS já servem como prova de vida, o acesso ao aplicativo Meu INSS já serve como prova de vida, o registro de vacinação também já serve como prova de vida, se você fez alguma dessas ações entre esse período que estava cancelado, já não tem mais risco de perder o benefício, alguma realização de perícia médica, um atendimento no INSS serve como perícia médica, a declaração do imposto de renda também serve, a emissão de documentos oficiais quando você faz sua carteira de motorista, a sua carteira de identidade também serve como prova de vida, os atendimentos na Previdência Social serve como prova de vida, a atualização no Cade Único, o recebimento do seu benefício lá no banco quando você vai receber ele com o leitor biométrico lá já serve como prova de vida também, e o recadastramento aí no órgão de segurança ou também inclusive nos órgãos de trânsito já servem como prova de vida. Agora a gente vai partir já para a parte principal, quero mandar um abraço para o pessoal lá do Facebook, a Francisca Dalvanetti que mandou 50 estrelas, inclusive quem mandar estrelas lá no Facebook, nós vamos falar o nome de vocês aqui também, você pode clicar no botão do like e vai aparecer o seu nome na tela, a gente vai passar aqui para algumas declarações agora do Lula sobre a Previdência Social aqui, que realmente deixam nós a todos muito preocupados aqui, que eu sempre trago essas informações sobre assinaturas e declarações importantes. O Lula falou que o desmonte do governo Bolsonaro causou uma fila de 5 milhões de pessoas no INSS, a equipe de transição agora tem analisado os dados da gestão do Bolsonaro para planejar as medidas a serem adotadas a partir do próximo ano, agora já em 2023, para cumprir e acabar com todas as filas do INSS. E vocês que estão acompanhando aqui já sabem que no finalzinho de ano, quando deu uma certa acelerada nos processos do INSS, ou seja, a fila que estava grande e começou a diminuir de forma mais rápida e continua grande igual, começou a ter que pagar muito benefício novo. Então com isso o INSS pagou e tirou do caixa muito dinheiro e começou a faltar dinheiro para pagar as novas aposentadorias, inclusive iria faltar dinheiro para pagar a sua aposentadoria e o seu benefício INSS, todo mundo acompanhou tudo isso. O Bolsonaro baixou um novo decreto, trouxe mais dinheiro para pagar a Previdência Social e o Bolsonaro inclusive deu a promessa de pagar um salário mínimo de R$ 1.400, o que acabou não acontecendo. Aí o Bolsonaro colocou já no diário oficial R$ 1.302, que seria o novo salário dos aposentados. Alguns acharam bom, outros acharam ruim. O que você acha do salário de R$ 1.302? Coloca achou bom, achou ruim, achou péssimo, achou uma vergonha. Eu queria que você registrasse o comentário que agora eu vou trazer a última informação sobre o salário mínimo, gente. E quem achou que iria ser R$ 1.320? Tem muita gente aí que vai tirar o cavalo da chuva com o ditado popular como se diz aqui no Rio Grande do Sul, mas manifesta a sua opinião, o que você acha sobre o salário mínimo dos aposentados. Coloca aqui que eu quero ler algumas informações que você está colocando aqui no comentário. Nós vamos chegar para a parte principal do vídeo de hoje, que é sim, é muito preocupante, mas você precisa saber também. Olha só, o Vitor Costa lá já perguntando se vai dar tempo de ser os R$ 1.320. A Reinalda Araújo falou que é péssimo, a Elisete lá falou que é péssimo o salário mínimo. Todo mundo já com essa expectativa aí de R$ 1.320. E olha só, a Nelci colocou assim, o INSS estava passando um pente fino, mas agora vem o Barrabás está acabando com o Brasil. Essa é a opinião aqui da Nelci Bobelo. Inclusive, eu vou agradecer a Valdete Rodrigues, que acabou de se inscrever no nosso canal. Todo mundo que se inscreve aqui, já aparece o nome na tela. E agora vamos, gente, para a parte principal do vídeo de hoje. Olha só, o Diário de Bordo falou assim, bom dia João, não consegui o empréstimo do adiantamento do aumento de salário. Foi negado. E sempre consegui fazer, não sei por que foi negado. Me ajude, por favor. Então, vamos falar desse aumento de salário agora, que é preocupante. Todos vocês vão entender agora o que está em jogo. Inclusive, eu fiquei preocupado com tudo isso, pois nós já tínhamos informações na LOA, na Lei Orçamentar Anual, que o salário já teria sido declarado como R$ 1.320 e não é o que está acontecendo agora. Então, grudem nessa tela e prestem atenção aqui. Inclusive, vou colocar a notícia na tela aqui para vocês sobre o aumento de salário mínimo, que inclusive pode ser suspenso ou poderá ser cancelado. E diz assim, Lula pode não cumprir o que prometeu. Veja tudo sobre o cancelamento do novo salário mínimo para 2023, que pode não acontecer. Brasileiros de todos os estados já contavam com um novo salário mínimo de R$ 1.300, R$ 1.320, como prometido por Lula. Mas os novos desenvolvimentos e cálculos podem suspender ou até mesmo cancelar esse aumento. O que é que você acha de tudo isso, minha gente? Eu vou contar agora os detalhes, mas volta para cá para mim na tela agora. Inclusive, eu vou colocar alguns comentários na tela e vou explicar o que é que está acontecendo agora com o aumento de salário mínimo de R$ 1.320. Já tinha muita gente já contando como certo, muita gente já contando para o dia 25 de janeiro já começar a receber o salário mínimo e não é isso que está acontecendo. Eu quero ler alguns comentários de opiniões das pessoas que estão colocando aqui ao vivo no nosso canal. A Francinella Pereira colocou assim, não dá nem para comprar os remédios que nós precisamos, está muito difícil. O Jornal Gregório colocou assim, esse cara voltou para acabar com os aposentados, é lá de Natal, está colocando essa informação aqui. O Luzimar colocou assim, não adianta para muita coisa, o dinheiro não dá para nada. A Valdeci Martins, inclusive, Valdeci Martins, que é membro aqui do nosso canal, Deus abençoe o seu dia, João, uma abençoada semana, é lá de Sumaré, São Paulo. Muito obrigado, Valdeci Martins, que está aqui no nosso canal também sempre comentando. Vamos explicar tudo isso que está acontecendo agora, gente. Inclusive, o Wilson Batista colocou aqui no comentário, ridículo é uma decisão de cancelar o aumento de salário agora e não é bem assim que está acontecendo agora, gente. A Lisete colocou aqui, tinha certeza, ele só prometeu, mas cumprir nunca faz uma vergonha. E nós temos outras promessas aqui, a Valdeci Martins colocou, se ele fizer isso, João, é uma sacanagem, porque esse aumento de salário já não dá para nada. Então, prestem atenção. Além desse aumento de salário que eu vou explicar agora, ele quer aumentar as pensões por morte, vocês estão acompanhando aqui nos vídeos que eu trago aqui para vocês, melhorar os benefícios de pensão por morte, que inclusive eu fiquei muito feliz quando foi falado que ia aumentar todos os benefícios de pensão por morte e as aposentadorias por invalidez também. Só que a promessa, a gente sabe que é muito boa, todo mundo fica muito feliz, inclusive em promessas políticas, inclusive o Bolsonaro falou dos R$ 1.400, inclusive não ganhou, mas tudo bem. Então, não chegou nem perto disso. Chegou o Lula, nós acompanhamos, a Lua que disse que o salário tinha orçamento para isso, só que agora que vem o detalhe que eu quero trazer para vocês e todo mundo vai entender o que está acontecendo agora. O aumento ainda não foi suspenso, mas pode não acontecer como esperávamos. Isso, pois os novos cálculos trouxeram à luz a informação que o governo federal pode não ter como pagar o salário mínimo que custaria aos cofres públicos mais de R$ 7 bilhões em 2023. Coloca o que é que você está achando disso aí. Eu tinha avisado que algumas promessas eram muito boas, mas eu queria ver cumprir. Esse gasto de R$ 1.302 para R$ 1.320, R$ 18,00 para cada pessoa, isso onera aos cofres R$ 7 bilhões. Só que, atrelado a isso, a Previdência tem outras despesas a serem cumpridas e o Lula pode ter problemas para manter. Inclusive, a gente espera agora uma nova declaração do ministro para dizer, o Luiz Marinho vai se pronunciar ainda hoje para dizer como é que ele vai fazer, qual é a data e o que vai acontecer com o salário mínimo dos aposentados. Porque começou a complicar as coisas. Eu queria que você que está assistindo esse vídeo compartilhasse com todas as pessoas para entender o que está acontecendo agora. Inclusive, eu vou falar o nome de algumas pessoas que estão comentando aqui nesse vídeo. Quero ver quem são as pessoas que vão compartilhar. Escreve no comentário. Eu vou compartilhar. Olha só, o Paulo Vicente colocou aqui, é João, mas ele só promete, só promete e nunca cumpre. Eu já passei por eles e tudo é a mesma coisa. Todo ano entra presidente, sai presidente. São várias promessas e poucos que cumprem. A Anne Neves colocou aqui que sim também no comentário. Então, a gente está entendendo agora que todo mundo sabe que vai ter que ser agora colocado um novo pronunciamento do ministro que vai vir à tona agora. Nas próximas horas, inclusive, quem estiver aqui no canal vai ficar sabendo em primeiríssima mão o que é que vai acontecer agora. Porque não se sabe, e isso precisa ficar claro, não se sabe se vai ter que se manter o salário em 1.302, que esse já estaria teoricamente garantido, já está no diário oficial. Pois, para trazer o salário para os 1.320 reais, são 7 bilhões que eles vão ter que dar um jeito de tirar o dinheiro. Então, está todo mundo preocupado nesse momento. É um momento de instabilidade política. Invasões aconteceram agora lá em Brasília. Acabaram quebrando tudo. E quem é que fica prejudicado com tudo isso? Responda aqui no comentário com essas invasões, com esses atos terroristas. Quem é que fica prejudicado com tudo isso? Vai ter que acontecer algo. Novas declarações lá em Brasília e está tudo parado. E quem é que vai sofrer com tudo isso? Responda no comentário quem vai sofrer com isso. Nas próximas horas vai ser decidido. Quem estiver inscrito aqui ou quem estiver lá no blog da João Financeira, vão ser os primeiros a saber. Então, pesquisa no Google depois. Blog da João Financeira. Vai estar os repórteres de plantão. A primeira hora que aparecer aí essa novidade, como é que vai ficar o salário mínimo. E aqui eu trago para vocês também. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença no nosso canal. Que Deus continue abençoando você, a sua família. E assim que eu tiver mais novidades e novas informações boas para vocês aqui, eu vou trazer. Confesso que eu depois dessa eu fiquei preocupado. E você também. O que é que você está achando? Como vai ser o ano de 2023? Registra aqui no comentário. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho